Olá pessoal, querido, amado, lindo do meu coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô e agora vamos para o vídeo de Capri. É isso aí, Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente, Capri, vamos ver aí as suas energias, conselhos e orientações para o mês de setembro de 2022, para você Capricorniano, Capricorniana, que é Sol, Lua ou Ascendente, mas também aí se você é como eu, né? Luna, Cristina, a Luna lá, gente, Luna, sem bagunça, se você é como eu, né, e assiste o vídeo de irmão, de pai, de mãe, de filho e tudo mais, fique à vontade, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreve aí, seja sempre muito bem-vindo e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, aqui eu faço as previsões semanais, mensais, anuais e mais um montão de conteúdo aleatório que eu vou colocando aí de acordo com aquilo que a espiritualidade vai me direcionando, tá? Então vamos lá, Capricornianos, querida deusa amada espiritualidade, peço o direcionamento, conselhos, energias e orientações para a vida dos meus Capricornianos, energia, arcano maior o pendurado, hein? Então olha só, Capri, o arcano maior o pendurado, ele mostra que para vocês o mês de setembro ele pode ser aí aquele mês em que tudo acontece muito devagar, tá? Algumas situações podem não sair rápido ou não sair do jeito que você deseja, perdão, no arcano maior o pendurado é o momento de você desacelerar e é o momento de você aprender, entender o que você está fazendo que as coisas não estão fluindo, tá? Então pode ser que chega setembro ou de repente você já sabe, né? Ai, a minha vida financeira não tá fluindo, não tá legal, tá travada e eu não sei o que eu faço. Ou o meu relacionamento tá esquisito, meu trabalho, minha espiritualidade, pode pegar aí uma coisa ou mais coisas, tá? Então, na vivência do arcano maior o pendurado, é aquele momento que você precisa literalmente parar e por isso a vida ela pega, né, e nos coloca meio que de castigo, tipo... É muito Saturno isso, enquanto você não aprender essa lição, você não vai sair daqui. Por quê? Porque a espiritualidade ela nos ama tanto que a gente não pode dar um passo se a gente deixar algo incompleto, né? Porque senão a gente vai arrastando e é uma coisa que se for passando, passando pode ficar aí muito maior e ter grandes proporções. Então, setembro vai trazer isso pra vocês. Eu gosto muito do pendurado, porque o arcano maior o pendurado é aquele momento também em que a gente tem uma super revelação espiritual que muda toda a nossa vida, muda a nossa mente, muda toda aí a nossa vida, tá? Qual o desafio? Quatro de copas, ó. Aqui pode ser amor, pode ser relacionamento, pode ser o seu emocional, né? Então, o desafio de vocês aí esse mês vai ser exatamente isso. Aprender a não desperdiçar nada, mas é nada. Aprender a não desperdiçar oportunidades. Aprender a valorizar e ser mais grato com aquilo que você tem, tá? E revisar aí a sua vida, revisar a vida amorosa, revisar as suas emoções. Esse é o seu grande desafio para setembro. Pode ser aqui pessoas com signo de peixe, tá? Que você tenha algo aí a resolver. Energias gerais para Capricórnio. Quais são? Energias gerais para Capricórnio. Espiritualidade. Então, a espiritualidade, ó, ajudando você aí nas tensões. Aquilo que está difícil, aquilo que está tenso. Aquilo que você está tendo confronto. Aquilo que você tiver que confrontar aí nesse mês. E está pegando muito aqui relações, tá, gente? Pode ser amor, pode ser família, amizades. Relações que envolvam um sentimento afetivo, um sentimento amoroso, tá? Espiritualidade está aí, né? Te ajudando aqui. É até muito aqui a energia de Quíron. Que são coisas, processos curativos aí para a vida de vocês, tá? Ó, falei em Quíron e veio aqui a energia de Quíron. Trazendo a cura, né, gente? Às vezes, para doer, a gente tem que raspar, né? Raspar. Eu lembro que uma vez eu queimei minha perna no escapamento da moto. Duas vezes eu consegui fazer isso. E aí eu tive que fazer raspagem. Caramba, dói. E aí foi legal porque curou e não ficou cicatriz. Eu não tenho marca, né? Porque geralmente é queimadura ali de escapamento de moto. Então, assim, às vezes dói, né? Mas são dores necessárias, tá? Para que você seja exatamente curado. E, ó, relações. Não tem como, Capri. Casa 7 fala das relações, tá? Pegando muito aí relações de amor, relações afetivas. E, ó, para que venha a transformação, né? Energia aqui da Casa 8 que fala de transformação. De renascimento, né? Então, é literalmente aí algo que vai ter que morrer para renascer. Algo dentro de vocês tem que morrer para renascer. E isso vai trazer um entendimento para vocês, tá? É muito aqui essa energia de cura, de reabilitação. De regeneração, de recuperação também. A atitude de Capri. Alianças, ó. Então, é cuidar das alianças. É não desistir das parcerias. É não desistir das relações. É dar mais liberdade, né? É aprender a ser livre. E aqui é um momento também muito forte aí para fazer parcerias. Fortalecer as parcerias e as alianças, tá? Família. Temos aqui progresso. Então, é o mês em que a gente vê que a família progride, tá? A família entra em consenso. A família fica legal. Por quê? Porque tem um ajuste, né? Conversa, entende, tem acolhimento, tá? E tem aí um ajuste. Principalmente, se vocês estavam tendo um conflito com alguém da família. Ou se esse mês aconteceu um conflito. É tipo assim. É um confronto. É um conflito necessário. Então, é aquilo que vem para trazer cura, né? E depois eu vejo que tem esse progresso. As coisas andam. Entram nos eixos e vocês continuam aí a jornada, tá? Amorzinho para quem está solteiro. Mudanças. Energia de urana. Aqui trazendo uma revolução. Então, povo do céu. Pode ser pessoas de virgem. Pode ser pessoas de aquário. Pode ser pessoas de escorpião. E pode ser pessoas de peixes, tá? Mas tem aqui aquele bafafá rapidão. Uma mudança. Um acontecimento aí. E que está prometendo para vocês, tá? E até assim, pessoas que chegam também. Com essa missão de trazer cura para a sua vida, tá? Eu acho isso muito lindo. Amorzinho para quem já está em um relacionamento. Temos a energia de Marte. Marte fala da paixão. do impulso, da força, da coragem, né? Então, pode ser que as relações aqui amorosas, afetivas, passem aí por um grande, por uma grande peneira, né? Então, sabe aquilo que passa pela... Eu queria falar outro nome. A oliva, para extrair o azeite, ela é prensada, né? É prensada até sair ali o azeite. Então, é mais ou menos isso que eu sinto, né? Os casais aí passando pela prensa da espiritualidade para ver realmente o que é e o que não é. Mas eu falo uma coisa. Quem passar por essa prensa, olha, vai sair assim super mega, fortalecido, renovado, cheio de paixão. Tem pessoas que vão até descobrir. Nossa, eu ainda sou apaixonada por ele e por ela, né? Eu não sabia, mas eu sou. E isso é gostoso. Saúde, meu povo! Saúde! Eu vejo aqui energia de cura, tá? Para vocês. Mulheres, deem atenção. Mulheres, deem atenção ao seu aparelho reprodutor. Vamos fazer exames no ginecologista. E homens, deem atenção aí também para as suas partes íntimas, né? Vamos bora fazer exames. Se você está com algum problema, sentindo algum desconforto, vamos bora fazer exames. Pode ser aqui alguma coisa hormonal, tá? Principalmente nos homens. Alguma coisa hormonal aí nas suas partes íntimas. Olha que nome chique. Acho tão chique, né? Partes íntimas. Dinheiro, mira isso! Adoro! Casa 2, energia de touro. Então, ó, ganhos, recursos, né? Vai vir aí para as suas mãos, ó. Um mês de muita prosperidade. Muitos aí podem até acertar a sorte grande, gente. Então, quem gosta, vão bora lá fazer o seu joguinho. Mas também é que fala de investimentos, tá? Bons investimentos, ok? E assim, aproveite as oportunidades. É o momento em que vocês estarão tendo recursos, né? Aumentando aí os seus recursos. Sua Casa 2 está muito fortalecida no mês de setembro. Um alerta para vocês. Simbiose, uau! Olha! Um alerta. Então, a gente vê aqui assim. O jogo de vocês está muito... A mensagem para Capricórnio está muito aí essa questão de que algo acontece dentro do relacionamento, né? As relações que envolvem sentimento, que envolvem amor. Então, tem muito aqui essa coisa de mudar. Então, eu sinto que é mudar para melhorar. E algumas mudanças, a princípio, você pode não gostar. Ou pode parecer que são ruins. Mas depois você vai ver... Ainda bem que aconteceu aquilo. Porque olha como melhorou. E acontece demais, né, Capri? Então, eu sinto que o que está mostrando aqui para vocês é exatamente isso, tá? E vamos para trabalho. Comunicação, ó. Comunicação. Invista na comunicação. Aprendizados, tá? Então, converse, comunique. Não fique calado, não retenha. Vocês estarão muito comunicativos, muito assertivos. Então, é o mês para você estudar, aprender alguma coisa, falar, expor, tá? Vai aí por esse caminho. Vai por essa linha. Porque vai dar bom para vocês. Vai trazer sucesso e oportunidades, né? Quem está buscando, gente, bora fazer contato. Vamos falar, né? Então, você precisa aparecer, tá? E eu sinto que... Aqui fala isso. Olha, apareça. Vamos aparecer. Vamos falar. Vamos comunicar, tá? Bençãos para Capricórnio. Quais as três bençãos para Capricórnio para o mês de setembro? Quais as bençãos para Capricórnio para o mês de setembro? De dois mil e vinte e dois. Amadas deusas. Primeira benção, uau. A benção do fogo. Benção do fogo para trazer mais paixão, motivação e criatividade para a sua vida. Uau, ó. Mais paixão, mais paixão, mais paixão, mais movimentação e mais criatividade. A benção para a união. Aonde antes havia desunião, rompimentos, cortes, né? Rejeição, separação. Trazendo a união. Ajudando você a aceitar as diferenças. Ajudando você a conversar. E ajudando você a descobrir coisas novas. Isso é lindo, né? Olha. Tá bem assim, de acordo com a leitura de vocês, né Capri? Ai, a benção para a sua proteção. Você está protegido, tá? A benção para te proteger contra todo e qualquer tipo de situação ruim, negativa. Vamos finalizar com a mensagem do oráculo dos quarenta e dois nomes de Deus. Quarenta e dois nomes sagrados. É o nome de Deus número sessenta e quatro, Menjet Yod. Faz com que você tenha amor pelo próximo. Ter mais amor pelo próximo. Salmo 30 e o anjo Megiel. Que te traz uma forte intuição e percepção psíquica, tá? Então, essa frequência divina desse nome sagrado de Deus gera em você mais amor aí ao próximo. Olha que incrível. Lacrou, adorei. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.